Na reta final da campanha a Casa Branco, o candidato republicano Mitch Romney pediu votos em quatro estados, Flórida, Virgínia, Ohio e em New Hampshire. Um empurrão final vai nos levar até lá. Estamos perto agora. A porta para um futuro melhor foi aberta. Eu preciso do seu voto. Eu preciso do seu trabalho. Caminhe comigo. Caminharemos juntos. Amanhã vamos começar um novo amanhã. Romney e o presidente, candidato à reeleição Barack Obama, se enfrentam nas urnas nesta terça-feira.